Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual o próximo projeto aqui do canal, tá? Vocês devem se lembrar, se vocês não se lembram eu tô colocando aqui um link no vídeo daquele unboxing que eu fiz, né? Que eu tirei até num saco enorme de peças que o Banggood tinha me mandado pra que eu pudesse montar o novo drone, né? E as pessoas me perguntaram como é que tava, como é que tava a situação, como é que tava o andamento e eu ainda não tinha recebido uma única peça que tava faltando e eu recebi agora, vocês devem ter visto aí no Terminal que é um frame original da TBS, tá? Então, pra quem tinha dúvida, eu vou montar um TBS Discovery só que eu não vou montar um TBS Discovery usando o NASA o que que eu vou fazer? Eu vou usar aquela Pixhawk que eu já fiz o review tudo que eu estiver mostrando aqui, tá pessoal? Ou tem o link do produto, ou tem o link de onde eu comprei ou o link do produto que o Banggood mandou ou o link do vídeo que eu mostro, tudo que vem aqui na Pixhawk eu tô colocando o link do review dela aqui na descrição do vídeo legal, pessoal? Então eu vou usar a Pixhawk vou usar um GPS M8N, tá? um GPS bem legal capta mais de quase 15 satélites desse GPS os ESC's, eu vou usar 4 ESC's da RC Timer que são OPTO o que que é a diferença de um ESC OPTO? primeiro ele não tem BEC, ou seja, ele não tem a alimentação de 5 volts aqui no cabo e ele é OPTO acoplado o que que significa isso? que o pulso PWM que recebe aqui pelo ESC que o controlador a manda pro motor ele não está conectado fisicamente com o circuito do ESC tem um acoplamento ótico que se chama que faz com que não passe interferência do ESC pra controladora depois quando eu for mostrar a montagem eu entro mais detalhes no que é um ESC OPTO receptor FR Sky por que é FR Sky? por enquanto eu vou usar o meu velho de guerra aqui mas também tem novidade aí em breve no canal os braços, vou usar os braços da Daiatoni eu estou mostrando fora de ordem aqui, tá gente? mas é o que está aqui na minha mão ok motores os motores Emax o cara não desliga o celular, não põe no mudo olha o que que dá desculpa motor Emax MT2216 de 810KV vou usar a bateria 4S as hélices vou usar a hélice da GINFAN de fibra de carbono 9450 certo? bateria vou usar a bateria 4S 5200 ok o que é mais interessante que eu tenho aqui vou usar um power module certo? um suporte para colocar as anteninhas do receptor um mini micro SD esse aqui não fiz review ainda quando for usar eu coloco ele aqui no vídeo, tá? e é lógico um montão de conectores aqui, tá? pessoal tem coisa aqui que eu vou mostrar no decorrer do projeto no decorrer da montagem não vai ser uma montagem tão detalhada igual a do drone bom e barato por quê? porque esse aqui é o meu drone, tá? esse aqui eu vou montar o meu TBS é lógico quem quiser montar igual vai ter tudo ali como sempre eu faço se você tem dúvidas se você tem alguma qualquer sugestão manda um comentário que como sempre eu procuro responder tudo ok? uma coisa que está acontecendo bastante é o pessoal me mandar algum produto pedindo para eu tirar dúvida gente é difícil eu falar olha, esse é bom esse não é esse é meu TBS né? então quando eu pego por exemplo aqui sendo mais bem simples possível esse esse power module aqui que é o power module que eu vou usar eu sei qual que é né? então quando eu coloco o link aqui na descrição do vídeo foi de coisa que eu comprei ou que eu recebi então eu sei se é bom ou se é ruim fica difícil de eu através de um link que o pessoal me manda dizer se é bom ou não tá? então essas questões de pedir opinião tudo eu vou infelizmente eu vou parar de responder porque se eu estiver respondendo eu vou estar não vou estar não vou estar sendo verdadeiro beleza pessoal? então eu peço que me entendam eu peço que me desculpem antecipadamente não é picuinha não é nada disso é só o fato de que eu não posso dizer pra vocês se algo é bom ou ruim sendo que eu não peguei na mão sendo que eu não usei sendo que eu não comprei ou sendo que eu não recebi beleza? então é isso outra coisa pessoal como eu disse esse é meu drone tá? depois que eu tivesse montado através da sugestão de bastante pessoas aí que me mandaram inscrito fã do canal um monte de gente me falou assim Fabiano faz um drone long range um TBS alguma coisa desse tipo barato pessoal eu vou fazer eu terminando o TBS o meu TBS esse aqui que não é barato vocês podem somar as peças aí que estão na descrição do vídeo não é barato mas é tudo que tem de melhor que você pode colocar Fabiano é melhor fazer com a NASA é opção eu quis fazer com a com a Pixhawk legal pessoal? então assim é opção minha é o que eu acho de melhor poderia ter motor melhor poderia ter motor melhor poder ter desk melhor poderia ter tudo melhor mas esse é o que eu gosto foi o que eu escolhi para fazer legal? numa próxima série eu vou fazer um drone long range no estilo do TBS bem parecido com esse daí só que com um orçamento baixo nos moldes da série do drone bom e barato beleza pessoal? então é isso essa nova série de vídeos do TBS Discovery começou hoje legal? então aqui na descrição do vídeo tem toda a lista de material que você vai precisar quem quiser comprar quem quiser montar um igual o meu está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo legal? então por favor pessoal se inscreve no canal compartilhe o vídeo dá meu like manda teu comentário manda tua crítica faça interage que é isso que é bem interessante legal? então pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo